Então, item 24, processo 48.500, 604.2014.55, 43.82.2011.05, 43.83.2011.41, 43.84.2011.96. A alteração do cronograma de implantação das centrais geraduras eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo, otorgadas respectivamente por meio das portarias MME 164, 174 e 175, todas de 2012, localizadas no município de Itacaratu, no estado de Pernambuco. O diretor relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. As eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo foram otorgadas para a Enel Green Power em decorrência da comercialização de energia no leilão A-3-002-2011, por meio das portarias MME 164, de 2012, 174 e 175. Em 13 de agosto de 2012, a empresa, através da carta EBP 0153, de 2012, solicitou a alteração da capacidade instalada do cronograma de implantação e do sistema de transmissão de interesses restritos dos empreendimentos, apresentando parte da documentação necessária na instrução, tendo sido complementada a documentação através das cartas 010-2012 e 011-2012 em 17 de outubro de 2012. Em 5 de novembro de 2012, a SCG, através das notas técnicas 445-450, analisou o assunto e encaminhou o processo para a manifestação da MME, do MME, nos termos da portaria MME 454. Ao longo do mês de março de 2013, a MME apresentou manifestação favorável às alterações propostas e encaminhou os processos para a Enel, recomendando a avaliação de possíveis interferências dos parques de empreendimentos já autorregados. Em 1 de abril de 2013, a SCG, através do espaço 932, alterou o sistema de transmissão de interesses restritos dos empreendimentos. Em 13 de maio, a Enel, através da carta 0124, de 2013, encaminhou os arquivos com os dados atualizados de georreferenciamento das usinas. Em 24 de maio de 2013, a SCG informou que não foram identificadas interferências da região de turbulência referente aos novos arranjos dos empreendimentos. Em 2 de julho de 2013, as características técnicas e o plenograma de implantação das centrais foram alterados, por meio das resoluções autorizativas 4214-4216 e 4217, de 2013. Em 3 de setembro, a Enel, através da carta 235, requereu nova alteração do sistema de transmissão de interesses restritos, por força de nova informação de acesso emitida pelo operador nacional, através da carta 0435, em 14 de agosto de 2012. Em 7 de outubro de 2013, a SCG, através do espaço 3419, analisou e acatou o novo pedido. Em 22 de 2003, a interessada, através da carta 0377, requereu nova alteração de cronograma de implantação, bem como a postergação do suprimento de seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e dos contratos do sistema de transmissão, para tanto, alegou excludente responsabilidade quanto ao atraso das obras das usinas por força de demora na celebração do CCR, da alteração de suas características técnicas, da alteração do sistema de transmissão de interesses restritos e das usinas de licenciamento ambiental. Em 20 de janeiro de 2014, a ENEL, através da carta 0444, solicitou à diretoria a concessão de providências cautelar com vista ao atendimento dos preços relacionados ao parágrafo anterior. Em 4 de fevereiro de 2014, o diretor-geral declarou-se incompetente para a decisão monocrática quanto ao pedido de providência cautelar impetrado, encaminhando esse pedido ao colegiado. Os pedidos de excludência de responsabilidade foram analisados pela SFG-100 e pela SRT entre 18 de março de 2014 e 1 de abril de 2014. Em 10 de fevereiro, os requerimentos de medida cautelar foram aministribuídos. Em 5 de março, minha assessoria, através do memorando 113, solicitou análise da SCG, com vista à deliberação do mérito dos pedidos de excludência de responsabilidade, em lugar de julgar a medida cautelar. Em 25 de abril de 2014, a SCG, através da nota técnica 121, apresentou-se o posicionamento. Em 25 de maio, a Enel Brasil, através da carta 1219, de 21 de maio de 2014, requeriu que a SCG reavaliasse o posicionamento apresentado na nota técnica 121. Em 17 de setembro, a SCG emitiu análise complementar através da nota técnica 402. Em 29 de setembro, a interessada encaminhou carta EBP 563, considerando terceira consideração a respeito da nota técnica 402, de 2014, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Henrique de Las Morenas, representante da Enel Green Power Pauferro S.A. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as suas senhorias, ao diretor-geral, aos diretores, ao secretário e ao procurador. E eu gostaria, o objetivo da sustentação oral, em primeiro lugar, agradecer à Enel, à área técnica e à diretoria, ter colocado o esforço para entender e compreender o caso, pois a gente fez o pedido de alteração de cronograma no início do ano, de 2014, teria ido para julgamento da diretoria em abril, e foi só pela vontade de entender bem o caso que estamos hoje aqui. Também, na sustentação oral, queríamos colocar os fatos que acreditamos sustentam o caso. Em primeiro lugar, o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, neste caso, foi a ausência do parecer de acesso que impediu a assinatura do CCT e que foi motivado por um atraso no parecer de acesso, na emissão do parecer de acesso. Isso ficou demonstrado através da colocação dos prazos da emissão do parecer de acesso. Ficou também mostrado que, sem o CCT assinado, que dependia do parecer de acesso, foi impossível dar andamento às obras de conexão. Depois, queríamos mostrar também o esforço do empreendedor, que eu acho que ficou bem exposto nas repetidas cobranças ao ONS para a emissão do parecer de acesso, inclusive solicitando ajuda da agência. Também, o fato de ter arriscado na compra dos equipamentos, mesmo não tendo o CCT assinado, por isso, não tendo uma garantia de aceitação desses equipamentos por conta da transmissora. E também, nos múltiplos, nos inúmeros contatos que houve com a transmissora, para mesmo sem o CCT assinado, tentar andar no processo de conexão. Por último, achamos necessário colocar a ausência e a culpa do empreendedor. Neste sentido, eu acho que ficou demonstrado que o parque foi construído em tempo compatível com o início do CCAR. Foi só a conexão que ficou faltando. E após a assinatura do CCT, que foi o momento onde a gente conseguia começar a obra de conexão, demoramos apenas 12 meses. E vou tentar mostrar que 12 meses é um tempo recorde para o tipo de conexão que o parque tinha. Para explicar um pouco a situação, o parque, a Energon Power se sagrou vencedora no Leilão A3, a menos 3 de 2011, que tinha uma data prevista no início do fornecimento de energia, de 1º de março de 2014. Eram 3 parques que integramam um complexo de 80 megawatts no estado de Pernambuco. E aqui o importante é o seccionamento. O dispositivo da conexão, que é um seccionamento de uma linha de alta tensão de 230 kV, que vai de Paulo Afonso até Bonnome, que precisa de uma linha adicional de 10 km, vai para uma superestação transformadora de 230 kV para 34,5 de potência de 100 MBA. E a partir daí tem o pagamento, tem os 3 Bs de entrada dos 3 parques. Ou seja, tem uma parcela de interesse restrito, e tem uma parcela de rede básica, que vai ser doada posteriormente para a CHESF, o que supõe uma dificuldade adicional neste processo. Como é o processo? Eu queria aqui ressaltar algumas das etapas do processo de conexão. Após a assinatura do CCT, que é o momento no qual a transmissora consegue, na contabilidade deles, gerar um número para disponibilizar recursos. Recursos em termos de pessoas e de dinheiro. Após isso, a transmissora fornece as especificações técnicas que são a base para o projeto de engenharia, que é gerado. Após isso, eu coloquei em um prazo aproximado de dois meses, tem nesse prazo 30 dias para a transmissora se posicionar no que diz respeito ao projeto de engenharia e para complementações. Após a engenharia ser acatada ou ser aprovada pela transmissora, tem a possibilidade já de comprar os equipamentos. O processo não é simples, porque são equipamentos importantes com um preço alto e que tem uma licitação e uma especificação por trás demorada. Após isso, tem a fabricação desses componentes, que no mínimo vão ser dois a oito meses, lembrando que são componentes e equipamentos de 230 kV. Tem transformação, tem proteções, tem equipamentos bem sofisticados, alguns deles produzidos no exterior. pois isso tem um período de trazer os equipamentos para o Brasil, ou para os parques de importação, inclusive, e após isso tem a instalação e a montagem dos equipamentos. Finalmente, tem um próximo comissionamento no campo. E eu não quis deixar de colocar que após ter instalado todo o comissionado, tem uma contabilização a ser feita junto com a transmissora, que vai colocar todos os componentes na contabilidade dela. Por isso é necessário fazer uma fiscalização. Até ter essa fiscalização assinada, não tem energização do PAC. Ou seja, sumando as etapas, acreditamos que o prazo razoável é 16 a 24 meses, após a assinatura do CCT. E a Enel Green Power conseguiu reduzir esse prazo a 12 meses, assumindo muitos riscos. Isso é o que deu o PAC. O PAC, as senhorias, as suas senhorias vão ver que ele já foi acabado, a superestação foi energizada. Destaca nessa foto a torre de comunicação de 140 metros de altura, que não foi planejada e que, pela nova opção que a CHESF deu de utilizar a linha de fibra óptica, da linha de alta tensão de Paulo Afonso Bonomi, a gente teve que criar um mecanismo de comunicação diferente. E foi uma dificuldade a mais não planejada. E eu queria compartilhar que, ontem, tivemos a produção do primeiro megawatt-hora do PAC. Trouxe até um vídeo, mas na foto dá para ver as pás da turbina já inclinadas, o que é uma demonstração da geração da energia. Foi ontem que conseguimos esse primeiro, esse marco relevante. E, para a melhor compreensão do caso, a gente acreditava necessário colocar uma linha do tempo aqui. Línea do tempo onde a gente tenta mostrar que, no dia 18 de 12 de 2012, entramos com o protocolo do parecer de acesso. Segundo os procedimentos de rede, a ONS deveria ter tido até 30 dias para se manifestar e solicitar complementações. Fato é que a ONS só veio se manifestar, isso está em azulzinho, no dia 2 de abril de 2013. Ou seja, quase 120 dias após o nosso protocolo. E quase no prazo que, segundo o procedimento de rede, teria para ter emitido o parecer de acesso. É relevante colocar esse pedido de complementação feito pela ONS, foi cumprido um mês e meio depois, no dia 23 de maio. E, a partir daí, a ONS só veio se manifestar de novo em 28 de agosto de 2013. Essa manifestação foi sanada pelo despacho, pelo novo despacho de anel 3419, e isso deu a possibilidade da emissão do parecer de acesso em 18 de 10 de 2013. Ou seja, até 18 de 10 de 2013, não conseguimos assinar o CCT, que foi assinado 31 de 12 de 2013. A partir daí, a Energon Power demorou menos de 12 meses para a construção, para a finalização de todas as etapas relatadas nos slides anteriores. Com isso, eu queria passar para as considerações finais. E vou lê-las, porque fica mais claro do que na minha explicação. A IGP não deu causa ao atraso do parecer de acesso. A demora foi devida ao prazo tomado pelo ONS em identificar e comunicar as pendências para a sua emissão. Dois, a CHESF, por diversas vezes, face à não existência do CCT, se colocou impossibilitada para fornecer as especificações, os parâmetros e as condições mínimas para o desenho desse sistema de conexão, impedindo a evolução do projeto e da contratação da obra. Três, ao contrário, a IGP foi diligente, contratando equipamentos como fornecedor ABB, com proposta de construção em prazo menor de 12 meses, mesmo sem aprovação da CHESF. Quatro, somente após a emissão pelo ONS do parecer de acesso, foi que as providências, junto à CHESF, CCTs, puderem ser retomadas. Isso foi em dezembro de 2013. Portanto, 13 meses após o pleito da IGP e há menos de dois meses para o início dos testes do sistema de transmissão e menos de três meses para o início de suprimento dos CCARs. Assim, considerando o esforço de construir, energizar a superestação em 12 meses, em dezembro de 2014, após a assinatura dos CCTs, que foi em dezembro de 2013, viabilizados esses CCTs com a emissão do parecer de acesso do ONS em 18 de outubro de 2013, a IGP ratifica a solicitação da postergação do cronograma e da TUSTE do início do suprimento dos CCARs. Com isso, eu queria agradecer de novo a atenção da agência e eu queria também aproveitar a ocasião para me despedir. Eu estarei assumindo novas responsabilidades no meu país de origem, onde a empresa está me levando e não queria deixar de comentar que eu encerro sete anos de estadia no Brasil, onde consegui fazer muitos aprendizados, onde tive a condição de entender o setor elétrico e aprender muito no relacionamento com o regulador. Eu queria me colocar à disposição também na nova função que assumirei na Espanha como responsável de renováveis. Muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento e sucesso nos novos desafios. procuradoria. Trato-se aqui de proposta de alteração de cronograma. A matéria aqui é essencialmente técnica, sem um conteúdo jurídico significativo e por isso não foi objeto de análise da procuradoria por meio de parecer, mas é matéria de competência da ANEL do artigo 3º A, inciso 2º da lei 9427, delegado pelo decreto 4977-2004. Então, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitações de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo com alteração solicitada pretenda interessadas de exalcar a data de adenção da operação comercial e de suprimento. Em 20 de dezembro de 2013, as autoras requereram primeiro reconhecimento do período excludente de responsabilidade pelo prazo de 534 dias em virtude de efeitos combinados de atraso nas assinaturas do ICCAR na análise da alteração das características técnicas no acesso aos sistemas elétricos e no licenciamento ambiental dos empreendimentos. A alteração da data de operação comercial das centrais eólicas para 19 de junho de 2015 compatível com o período de excludente responsabilidade referido no item 1 permitindo-se as requerentes uma vez prontas para iniciar sua geração a possibilidade de antecipação da operação comercial. A alteração do início do suprimento do ICCAR firmado pelas centrais eólicas para 19 de junho de 2015 ou para a data de início de operação comercial dos empreendimentos o que ocorrer primeiro. A alteração da data de contratação dos mustres previsto no curso para 19 de junho de 2015 compatível com o período de excludente referido no item 1 ou para a data de início da operação comercial dos empreendimentos o que ocorrer primeiro. A apuração anual e quadrenal previsto no ICCAR durante o período compreendido entre 1 de março de 2014 e o efetivo início do suprimento em função da excludente responsabilidade considera os valores de disponibilidade mensal de energia megote médio declarados no anexo I do ICCAR celebrados e a não aplicação de quaisquer penalidades regulatórias ou contratuais em razão do reconhecimento das excludentes responsabilidades antes apontadas. Conforme o despacho da SFG de número 4497 emitido em 19 de novembro de 2014 as eólicas da Caicó Pauferro e Pedra do Jerônimo tiveram suas unidades geradoras liberadas para operação em teste a partir de 29 de novembro de 2014 até o presente momento não foi concedida a liberação para operação comercial A SCG consultou a SFG a SEM e a SRT em relação às alegações apresentadas e com base em tais posicionamentos e na análise detalhada quanto as responsabilidades pelos atrasos verificados concluiu através da nota técnica número 121 que a empresa fora responsável por parte dos atrasos ademais observou com base em relatórios de progresso a ausência de nexo casualidade entre os atrasos por parte do poder público e as etapas esperadas no cronograma de implantação das eólicas em 17 de novembro a SCG através da nota técnica 402 analisou o pedido de minha assessoria os novos argumentos trazidos pelo empreendedor nesta nova correspondência a ENEL requereu reapreciação da nota técnica 121 e em síntese que seja reconhecida a ocorrência de excludente responsabilidade e consequentemente a alteração da data de início da operação comercial das eólicas bem como o início do suprimento do CCR para 1º de outubro de 2014 a empresa a empresa alega que algumas premissas adotadas na nota técnica 121 que acabaram por levar a recomendação de indiferimento do pedido estariam equivocadas ademais busca comprovar o nexo e quadralidade entre o cronograma do empreendimento e o atraso do poder público bem como a sua ausência de culpa e o esforço do empreendedor para mitigar os atrasos ocorridos segundo a requerente o cronograma de implantação dos empreendimentos foi prejudicado pelo atraso da alteração de característica técnica do seu sistema de transmissão e sua repercussão deve ser de parceria de acesso tal atraso impediu a assinatura dos contratos de conexões na data prevista para o cronograma de implantação dos empreendimentos e aí eu volto a solicitação inicial do agente quando ele solicita 534 dias isso possivelmente fruto daquele entendimento anterior que excluente de responsabilidade cabe tudo eu diria que o doutor meu aquele voto foi muito importante aquele nome da ENEP porque aí a gente definiu claramente o nexo de casualidade aí não deixou dúvida nenhuma para os agentes e eu tive a oportunidade de receber o agente e aí houve um reposicionamento e aí ficou restrito ao que realmente aconteceu nada de licenciamento ambiental nada de e ficou restrito às questões das características até que aí a gente mostra aí que realmente é um um prazo que seria suficiente que está previsto no regulamento de 30 dias mas levou mais tempo e aí a gente vai focar só nesse aspecto aqui cabe observar que a emissão do parecer de acesso foi prejudicada tanto pela demora da análise do INS quanto pela demora na aprovação das características técnicas da Zé Orca entretanto o momento crítico da obra se mostrou na execução do ponto de conexão diante do tempo despendido até a emissão do parecer de acesso por parte do INS segundo o consta do processo a interessada requeriu o parecer de acesso em dezembro de 2012 a partir dessa data o operador tem conforme disposto os procedimentos de rede um prazo de 30 dias para avaliar a viabilidade técnica da solicitação fornecendo aos interessados todas as informações pertinentes além disso no caso de reforço ou melhorias o operador dispõe de um prazo adicional de 90 dias para análise e emissão do parecer sobre as condições de acesso a SCG através da nota técnica 121 relatou a tramitação do processo desde o requerimento da alteração das características técnicas a qual buscaria aqui sintetizar em agosto de 2012 10 dias após a publicação das portarias de outorga dos empreendimentos do diário oficial da união a empresa protocolou o pedido de alteração das características técnicas na ANEL em observância a portaria MME 514 de 2011 a ANEL remeteu os autos do processo para a MME após a devolução desse processo pelo MME a ANEL os concluiu e alterou as características técnicas dos empreendimentos em 2 de julho de 2013 por meio da resolução 4.4214 4216 e 4217 se os pratos procedimentos tivessem sido respeitados e as alterações das autógrafas tivessem sido aprovadas a tempo o parecer de acesso teria sido emitido em meados de abril de 2013 entretanto o documento só foi emitido em outubro de 2013 a aprovação das características técnicas ocorreu em julho de 2013 mas a EGP alegou que somente conseguiu superar o entrave do seu cronograma de implantação em outubro de 2013 data da emissão do parecer de acesso dos empreendimentos é justamente nesse ponto que se encontra a discussão buscaria primeiramente apresentar a situação ocorrida para em seguida informar os posicionamentos da SCG e da interessada em relação e responsabilidade a SCG em abril emitiu o despacho número 932 de 2013 que aprovou a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito das usinas em agosto de 2013 a interessada indicou via e-mail a necessidade de correção de erro material contido no referido do despacho a fim de proceder junto ao INS as ações necessárias para a emissão do parecer de acesso e posteriormente a assinatura dos custos e a autorização para a implantação de respectivo sistema de transmissão de interesse restrito entretanto a interessada não indicou com clareza o erro identificado o erro material verificado foi o número da informação de acesso qual seja a carta ONS 0435 200 2012 ao invés de incluir a citada referência a SCG incluiu o seguinte carta ONS 038 200 2012 importa ressaltar que estava correta a descrição da configuração do sistema de transmissão o que passará a ser constituído de um SE coletora de 34,5 barra 230 CMVA em compartilhamento em uma linha de transmissão de exclusivos de 230 KV circuito duplo com 10 km de extensão interligando as substrações elevadoras o alcecionamento da linha Paulo Afonso bom nome da CHESC que nós vimos naquela fotografia que foi apresentada dentro do e-mail da EGPS a EGF efetuou prontamente em 30 de agosto de 2013 a retificação entretanto a nova publicação alterou parte do texto que estava correta a descrição da configuração do sistema de transmissão e não alterou o texto incorreto dado de referência da informação de acesso assim mesmo com a nova publicação o ato se manteve errado o que demandou nova retificação a partir daí a SCG através da autoteca 347 de 7 de agosto de julho de 2013 analisou o tema e publicou o despacho SCG 3419 em 10 de outubro de 2013 passo agora apresentar o entendimento da ANEL e da SCG em relação aos atrasos da definição do sistema de transmissão no entendimento da superintendência a retificação do despacho se deu por equívoco da interessada em formular seu pedido original de alteração do sistema de transmissão segundo a SCG as empresas apresentaram a versão de informação de acesso errada a ANEL e essas informações refletiram precisamente no despacho da SCG 932 propiciando a alteração da configuração do sistema de transmissão de interesse restrito do desempreendimento por outro lado a interessada esclarece que o erro material identificado pelo INS que impediu a emissão do parecer de acesso foi exatamente a menção contida no despacho SCG 932 a carta ONS 0381 de 2012 em lugar da carta ONS 0435 diante do pedido de ajuste a SCG procedeu a retificação solicitada entretanto a alteração não atendeu as exigências do INS dessa forma a empresa encaminhou em 30 de agosto novo correio eletrônico solicitando a retificação do sistema de transmissão do interesse restrito dos empreendimentos nos termos da carta 435 do INS entendo que a controvérsia reside no período de abril de 2013 na emissão do despacho da SCG e outubro de 2013 emissão do despacho da SCG entretanto não se pode desprezar o período entre a publicação do despacho da SCG o 932 qual seja em abril de 2013 e a comunicação de identificação do erro por parte do INS que só ocorreu quase 5 meses após a identificação do erro dessa forma diante de todas as recentes discussões em torno dos pedidos clientes de responsabilidade observe que de acordo com o acompanhamento da obra realizada pelo SFG a demora na aprovação das alterações das caras estratégicas das usinas não afetou o andamento da obra tendo em vista que os relatórios mensais de acompanhamento mais afetou a emissão do irrespectivo parecer de acesso resta claro que a implantação do ponto de conexão foi crucial na conclusão das usinas assim conforme a avaliação apresentada nos parágrafos 29 e 30 o atraso da emissão do parecer de acesso pelo INS não deve ser imputado ao gerador isso porque o agente se mostrou diligente quando requereu tal parecer em dezembro de 2012 manteve o contato com o INS por meio de emails de correspondência e no sentido de indicar necessidade de emissão do parecer de acesso para garantir a implantação das eólicas soma-se a demora do operador o tempo dispendido para a emissão da alteração da autórroga das eólicas dessa forma se os prazos de procedimento de rede tivessem sido respeitados a autórroga tivesse sido emitida em tempo hábil o parecer de acesso teria sido obtido em meados de abril de 2013 entretanto somente em agosto de 2013 o INS indicou um erro material quer dizer não foi nem a aprovação das características do parecer de acesso mas indicando o erro material do despacho da SCG em 9.932 de 2013 depois dessa comunicação o operador for iniciada as tratativas para a identificação do ato do parecer de acesso emitido em outubro de 2013 entendo que deve ser reconhecido o período entre 13 de abril de 2013 para o regulamentar para a emissão do parecer de acesso 120 dias a partir do requerimento da interessada ou seja 27 de agosto de 2013 data em que a ONS indicou o erro material do despacho da SCG que consiste no tempo acima do esperado para análise por parte do INS para melhor entendimento do tempo apresentaria a seguir as sequências de eventos em dezembro de 2013 a ENEL requereu o parecer de acesso e entregou a documentação exigida em abril encerramento do prazo regulamentar para a revisão do parecer de acesso conforme o procedimento de rede tal prazo não foi cumprido pela ausência de aprovação da alteração da autógrafa em agosto de 2013 o INS informa a ENEL que o despacho SCG emitido em abril apresentava erro material observe-se que a conclusão do empreendimento sofreu atraso de nove meses do primeiro de março de 2014 a 20 de 11 de 2014 a partir das informações constantes nos aulas concluo que o período que foi verificada a demora na emissão do parecido de acesso qual seja 100 de italia não deve ser imputada ao agente portanto reconheço que deve ser excludente a responsabilidade as eólicas Tacaicó Pauferre Pedra Gerona no sentido de alterar o início do suprimento do CCR e afastar a aplicação de penalidade regulatória ou contratuais referentes ao período de entrada de operação comercial isso porque a retificação do despacho do SCG o 932 e a aprovação das alterações de cada esqueteca eram necessárias para a emissão do parecido de acesso e não foram provocados pelo empreendedor diante do exposto do que consta no processo 48.500.00604.2014.055 e o 48.500.4382 o 48.500.4383 e o 4384 voto por deferir parcialmente o pleito de alteração de data do início de operação comercial início e suprimento constante respectivos contratos de energia no ambiente regulado referente a caicó Pauferro e Pedra Gerona no sentido de alterar a data de pagamento do tosse e mústras eólicas para 10 de julho de 2014 alterar a data de início do suprimento de 1º de março para 10 de julho de 2014 e afastar a aplicação de penalidade regulatória e contratuária referente à entrada de operação comercial das referidas eólicas até 10 de julho de 2014 mantido o prazo de vigência estabelecido em respectivos contratos e julgar prejudicado os pedidos cautelares formulados é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu por definir por deferir parcialmente os pleitos de alteração da data de início da operação comercial e de início do suprimento constante dos respectivos contratos de energia no ambiente regulado referente às eólicas da caicopa ao ferro e pedra do gerônio nos termos do voto do relator próximo item e aí